Vendo os teus olhos brilharem Eu sinto o nosso amor crescer Sinto paz e alegria Sinto que amo você Eu te amo Crê em toda a minha vida Em toda a estrada que eu passei Vi tantas pessoas queridas Mas foi você quem eu amei Sempre amarei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Crê em toda a minha vida Em toda a estrada que eu passei Vi tantas pessoas queridas Mas foi você quem eu amei Sempre amarei Eu te amo 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 Eu te amo